Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada Saia da minha frente que quero passar Pois o samba está animado Quero é samba Este samba é misto de maracalho É samba de truto, bem O samba de truto, tudo Mais que nada Música O campo ofensivo passou o Rafael lá para o lado esquerdo pedindo na ponta, olha lá, olha o CSA atacando, se movimenta ali com o Rafael, fez a firula, foi derrubado, foi obstruído pelo Damião, a falta está marcada, veridiano, olha lá, saiu o Adriano Silva, sacudiu agora para o Rafael, boa bola de Rafael na grande área para o Fagre, Domina está com pouco ângulo, Fagre domina, ajeitou para o Rafael, vai marcar, girou para um lado, para o outro, para o Dior, a batida, ele explode no Cristiano, para receber, domina Adriano, ajeita redonda para o Rafael, pode até bater o Rafael, preferiu uma tapinha, a bola buscou a chegada ali de Fábio Lima, avança o CSA, Fábio Lima vai experimentar, bateu uma bomba, espalma, Elisandro, a chegada ali Rafael, domina Rafael, vai invaria a grande área, preferiu um toque do lado, aquela meia canhota para o Josuel, Josuel para Dio, se movimenta o time do CSA, o Alisson perde, prende a redonda, Dio, toca do lado para Josuel, Rafael está livre pela esquerda, o passe é para ele, capricha nessa aqui do Rafael, vai para o fundo de campo aqui pela ponta esquerda, prendeu ela, distribuiu novamente na direção do Josuel, Rafael, um chapéu, vai marcar o golaço, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, GOL! GOL! Um golaço, um gol de placa no Rei Pelé, Rafael, Rafael, um chapéu sensacional na zaga do Santa Rita, um toque de cabeça, por sobre o goleirão, Elisandro, a festa e a Azulina, enloucaça em alegria e felicidade, o torcedor do CSA, aos 16 minutos do segundo tempo, Rafael, num gol de placa, aqui no estádio, o Rei Pelé, a camisa 6, balança o cordão e faz a festa ficar com muito mais emoção agora, o cordão balançou, o vídeo placar mudou, agora tem 3, um gol sensacional, lindo gol de Rafael, Santa Rita, não tem nada, que gol é esse, que golaço, Kleber Mark! Lateral esquerdo, Rafael, pode escrever seu nome aqui no estádio Rei Pelé, um dos mais belos gols que esse estádio já viu! E aí 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 E aí